Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal, espero que você seja tudo bem aí com você. Eu sou Noé Gomes, sou historiador e professor e criador aqui do nosso canal Falando de História. Além também de informar você que você está assistindo a mais uma edição do programa História em Pauta. Estamos realizando uma série especial de vídeos sobre a divisão do estudo da história. Para a elaboração deste conteúdo, nos valemos desta obra muito interessante, chamada O Campo da História de José de Assunção Barros. E hoje vamos falar sobre os domínios da história, mas antes eu já peço a você que deixe o seu like, acione o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo novo aqui no canal. É importante que a gente possa ampliar o nosso leque de alcance com a sua inscrição, com o seu like, para que a gente possa popularizar o conteúdo do ensino de história e a reflexão da conjuntura política à luz de um historiador, de um latino-americano, sem parentes importantes, vindo do interior, mas que quer aqui debater, dialogar e refletir em tempos tão obscuros. Pois bem, nós falamos nas edições anteriores sobre as dimensões e dimensões no campo da história estão relacionadas então às dimensões econômicas, culturais e políticas da teoria historiográfica. E as abordagens que nós tratamos no último programa têm relação com o tipo de tratamento da fonte, como, por exemplo, a história oral. Os domínios estão ligados aos ambientes sociais dos objetos estudados e a relação dos agentes históricos. Um exemplo disso que eu estou falando é exatamente a história da vida privada. E eu tenho em mãos um clássico aqui, chamado então na história da vida privada, coleção dirigida por Filipe Eires e Diodes Duby. É uma coleção muito interessante, eu tenho aqui, esse aqui é o tomo 1, né, que trata do Império Romano ao ano 1000. Nas edições anteriores, então nós falamos sobre as dimensões, as abordagens e no programa de hoje nós vamos falar sobre exatamente os domínios da história. E é importante também lembrar que esta obra aqui, por exemplo, História da Vida Privada, trata do cotidiano do Medievos, né, que inicia lá, né, com o fim do Império Romano e vai, né, nesse caso aqui, vai até o ano 1000, esse tomo. A questão da história da vida privada ou dos domínios tem a ver exatamente com questões bem específicas, mas que são importantes e interessantes. Se por um lado a gente precisa entender o aspecto econômico de um período histórico, também é interessante daqui a pouco entender como é que se dava essa relação, né, nesse ambiente mais, vamos dizer assim, mais diminuto. É como se nós pegássemos uma lupa e fôssemos olhar o microcosmos, né, porque nós temos assim, nós temos várias realidades. Nós temos uma realidade que você tá vendo aqui, mas nós temos também, ao mesmo tempo, paralelamente, nós temos aqui a vida dos nossos seres microscópicos, que nós não enxergamos, mas eles existem. Então, a gente olhar com a lupa, pegar a lupa, esses casos mais comezinhos, esses casos ajudam a entender as relações humanas de uma maneira mais assim, no sentido de entender que, olhem só, a vida humana, ela também tem uma questão não só estrutural, mas cotidiana, e o cotidiano nosso faz parte do processo histórico. E por conta disto, a história da vida privada, por exemplo, é um exemplo bem interessante de a gente entender um período como a Idade Média, não só do ponto de vista econômico, estudando o feudalismo, ou falar da questão das relações de vassalagem e sucerania, ou o poder exercido pela igreja durante a Idade Média, mas tentar entender como é que essas coisas se davam, por exemplo, no dia a dia das pessoas. Isso é um objeto de estudo, um campo de estudo bem interessante. Afinal de contas, quando nós falamos em abordagens, em domínios, e também quando nós falamos no campo da história como um todo, nós vamos ver que a história, ela conversa com a psicologia, com a psicanálise, com a filosofia, com a sociologia, sem dúvida, e claro, por ser filha da antropologia, a gente também pode ter uma análise do ponto de vista mais cultural, no sentido da formação humana, que a antropologia nos dá, a base de como a sociedade se organizou e como o homem se organizou como um ser social e cultural. Então, a partir das abordagens da história, dessa dimensão mais privada, nós conseguimos fazer uma história que possa ter dados curiosos e a gente consiga entender a realidade distinta, longínqua, e talvez entender que muitas coisas de hoje talvez sejam réplicas sem nós sabermos do passado. Afinal de contas, às vezes as grandes novidades são repetições e elas só são novidades para nós, porque nós não conhecemos o passado. Se você gostou deste conteúdo, se você gosta deste conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, também muito importante para nós, e eu sempre digo que é um momento que eu mais gosto de poder fazer esse diálogo sobre a história. Lembrando que o programa, na verdade, ele era para ir ao ar todas as segundas, mas nessa segunda, infelizmente, o programa que eu já tinha gravado, eu simplesmente deletei aqui da minha máquina, tive que refazer novamente, não tem problema, faz parte. Então, a gente colocou esse programa nas terças. Mas essa aqui, então, é uma série muito especial, mas nós vamos voltar ao final do ano, sobre o campo da história. E eu gostaria de saber de você aí também. Você, o que você gostava de estudar na história, no ensino fundamental e médio? Você gostava de história ou não? O que a matéria, a disciplina de história, representou na sua vida escolar? Deixe seu comentário aqui, que é importante, para que a gente possa produzir o próximo conteúdo, porque eu quero falar sobre a importância do ensino de história e de que história deveríamos ter nas nossas escolas, na formação dos nossos adolescentes, das nossas crianças, dentro do nosso ensino fundamental e médio. Enfim, eu agradeço demais a sua colaboração, já desde agora, e até a próxima semana com o nosso quadro História e Pauta. E sempre aqui nós temos vídeos sobre conjuntura política o tempo todo aqui no nosso canal. Então é isso, gente. Até a próxima.